A gente vai ter uma queda expressiva na temperatura por conta da chegada de mais uma frente fria e diferentemente dessa última, do fim de semana, essa vai conseguir derrubar mais as temperaturas, tá? A gente vai mostrar pra vocês já já aqui as imagens de satélite pra mostrar que as áreas de instabilidade estão mais concentradas na faixa leste do estado de São Paulo, por isso que o volume de chuva hoje é maior pra o litoral, pra região metropolitana. Aqui pra gente temos sol e chuva, né? Sol em tempo integral, mas na região sudoeste aqui do estado de São Paulo. Em relação à umidade relativa do ar, justamente porque chove mais nessa faixa, a gente consegue ver que tá tudo azul acima de 60%, que é o ideal pra nossa saúde. Então, por enquanto, aqui na nossa região não estamos em estado crítico ainda, tá? Por conta da umidade. E as temperaturas aqui pra nossa região, 28 graus em Cordeirópolis, 30 em Mumbuca, 31 graus em Montemor, Estiva Gerbi e também em Jaguariúna. E com destaque aqui pras pancadas isoladas que podem acontecer. Pra Santa Bárbara do Oeste, hoje máxima de 30 graus, amanhã 32 graus. E aqui o que a gente comentou, olha a diferença de quarta pra quinta-feira, queda de 7 graus, volume de chuva também aumenta. E na sexta-feira, 23 graus de máxima. Então, vai esfriar bastante em relação ao que a gente tá acostumado aqui nos últimos dias. A gente tá acordando com 20, 22 graus e essa é a previsão de máxima na sexta-feira, tá? Então, você já prepara aí o seu cobertor, a sua blusa que tá ali no guarda-roupa, já tira, né? Pra poder tomar um sol, pra poder tirar aquela poeira toda, porque vai esfriar. Tirar um morfo, né? Chegou a hora da gente colocar o moletom, as malhas ali, já pra bater, pra tomar um sol, porque vamos passar a usar, sim, principalmente durante as manhãs, depois que esse frio da tarde aí foi embora, tá? Porque se tirar e colocar direto, o pessoal que tem problema respiratório começa a espirrar e não para mais, né? Eu sou uma dessas. Eu também, sinusite ataca e ataca demais. Crise alérgica forte com aquele cheiro de guardado, então tem que pôr no sol mesmo, tem que pôr pra bater pra deixar a roupa cheirosinha e não ter problema. E ainda é a turma hoje, máxima de 30 graus, amanhã 32 graus e aí também, olha, na quinta-feira queda de 7 graus, aqui a temperatura vai pra 25 graus com 20 milímetros previstos e na sexta-feira 23 graus de máxima. Então essa sexta vai ser bem com cara de inverno, né? Porque, olha, mínima de 18 e máxima de 23.